Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades Será que tem novos lotes Será que tem miniaturas especiais vamos descobrir juntos então vem com a gente e acompanha o vídeo aí até o final mas antes disso não esqueça se inscreva no canal ativa o sininho para não perder as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente assiste o vídeo até o final valeu e vamos começando nossa caçada e garimpada time Clane Channel achei uma prateleira aqui nessa loja nessa prateleira até então eu não tinha visualizado aqui nessa loja tá tendo aqui umas reformas na loja né as organizações eles colocaram aqui vários Hot Wheels em uma nova prateleira né tem ao lado ali uns pecs e aqui uma prateleira bem alta né com bastante minis né tem minis aí no estilo Monster Trucks né tá aí um aí Monster Trucks esse é do Donatello e do Michelangelo e aqui um Monster Trucks aí é de um dos das viaturas aí do Corpo Bombeiro né e outra mini tem o Ram e V né vamos dar uma conferida nessas minis exatamente aqui nessa nossa caçada e garimpada né e tem também time minis normais né regulada Hot Wheels aqui nessa prateleira né tem como podemos visualizar ali cartela dupla de Monster Trucks e cartelas duas individuais esse aqui é o alarme 5 né cartela individual aí alarme 5 e aqui em cima tem as cartelas duplas né esse aqui é um temático né até encontramos ele já em outras caçadas se é o do Michelangelo e do Donatello vamos conferir o preço aqui time que não tem um preço lá na prateleira né então vamos conferir conferir aqui quanto está esse Tupac né no caso aqui cartela dupla 119 99 e vamos conferir também o Monster Trucks individual está 6999 né 6999 então seria 70 reais individual né seriam dois individuais a 140 no caso aí 120 aí o Tupac né de repente uma economia aí de 20 reais né vamos coloco devolvendo aqui para colocar a prateleira aqueles que estão lá em cima é bem alto time a prateleira bem alto como vocês visualizaram no começo do vídeo né e aqui está o Ramvi né até já visualizamos ele em outras caçadas aqui tem outra minha aí no estilo ônibus né esse daqui de características de criação dos designs da Hot Wheels Ramvi tem bastante Ramvi aqui o carro aí de repente o jipe americano né de guerra tem aqui esses skates aqui com os sapatos de dedo aí da Hot Wheels não sei se vocês curtem esse estilo aí de skate né são skates aí de dedo né aquele esportezinho para usar o skate de dedo e também aqui estão as minis regulares né tem a doge aí né vamos ver mais minis aqui atrás o batmóvel aí na cor branca tem um louco né louco sem uma nova versão aí né a versão aí de 2023 no caso né e aqui tem o Maitica Maitica aí uma minizinha aí fez bastante sucesso né quando foi lançada aí pela Hot Wheels e aqui o Red Gasket saiu em duas versões nesse carro capacete em 2023 vamos ver mais minis nessa outra prateleira aqui é o Ford Sierra e o Honda Civic né esse Honda Civic também saiu em outra versão né essa é uma de suas versões e aqui está um veloz e furiosa no caso aqui é o Corvette Grand Sport né Corvette Grand Sport da série Squintime 84 Mustang e uma de suas versões aí de 2023 também e vamos aqui pegar uma mini da série Exotics aí está ele ó o Cegro OGT da série Exotics embaixo tem um Nissan aí né e bacana essa missão né vamos ver mais minis ali aqui atrás aqui tem outro da série Exotics né conhecido Gemera né o quando segue já foi lançado anteriormente né e aqui está o Chrysler Pacifica Chrysler Pacifica é um estilo off-road né que está em Rod tem uma motinha aqui a Super Cubby Custom né Honda Super Cubby e um Aston Martin aí né bonito esse Aston Martin não ficou bem interessante no estilo Race né um Aston Martin aí no melhor estilo de corrida e aqui está o Surf Duty Surf Duty da série Resgate carrinho do surf carrinho do surf que saiu em duas versões né é da série Surf Up de repente aí só tem carrinhos aí fazendo referência ao Sport Surf né o Flyman modelo 1971 e aqui está o Pagani bem bonito esse Pagani tem esse Pagani né um Pagani aí no estilo Race né e aqui está uma Mini da série Brink Riders Brink Riders bem parecido aí com o Bunny Shake né Mini aí da série dos aviões né dos carrinhos né que tem características de um avião novamente aqui o carrinho capacete esse aqui não conferimos o Ford Transit Connect né e aqui tem um custo né um custozão aí bonito né o custo Camaro modelo ano 2011 né e vamos ver mais menos aqui outro Velozes Furiosos esse é o Dodge Charger 70 né Dodge Chargerzinho aí de Velozes Furiosos né no estilo Cartoon né no caso né aqui o Popo Willi né Popo Willi aí que a Hot Wheels lançou ele essa parte amarela dele que a parte da carroceria é plástico né anteriormente né em coleções anteriores em séries anteriores a Hot Wheels lançou ele em metal né até tem um dele em metal né quem já viu o vídeo aqui da nossa coleção né que eu mostro aí o nosso expositor viu ele lá nesse vídeo né curte esse vídeo aí que esse vídeo é bem bacana né esse vídeo aí eu mostro expositor que temos nesse expositor cabe 538 minis né se não me falha a memória 538 minis aí é bem bacana o vídeo né tem uma variação grande de mim vale a pena você conferir né sempre aparece ali como o principal vídeo do canal né se você não conferiu ainda confere lá deixa seu like deixa seus comentários né que está um BMW BMW aí bem interessante né o i8 vamos ver mais menos aqui embaixo e aqui tá um Mitsubishi Mitsubishi Zinho aí que é um off-road né fora de estrada em uma de suas versões né não esquece né time deixa o like aí você tá assistindo nossos vídeos tá esquecendo deixar os like deixa os like né seu like é super importante aqui para o canal né deixa seus comentários né comentário aí é sempre importante aí você deixar seus comentários e se você não é inscrito no canal se inscreve no canal né mais de 40 por cento das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal cliente ano não são inscritos no canal então se inscreve no canal você já assiste os vídeos se inscreve aí é só um cliquezinho né vem fazer parte aqui do nosso time do time cliente ano aqui estamos sempre nas caçadas e garimpadas né estamos dando esse ritmo aqui na caçada e garimpada em busca de novidades então em busca de novidade esse começo de ano né de repente de uma hora para outra aparece aí novidades né então estamos nessa caçada né freneticamente em busca aí das novidades né vamos continuar na garimpada aqui atrás e aqui está o aqui na pontinha 84 vamos ver mais meninos ali aqueles ali já tínhamos visualizado e aqui tem um Ford Mustang né Fordzinho Mustang aí no estilo Rally ou Race né enfim Power Penal é uma menina de criação dos designs da Hot Wheels outra menina aqui da série exótica já tínhamos visualizado ela e aí o 3.000 né 3.000 aí na sua versão aí Braille né na segunda versão na variação né esse aqui já tínhamos visto já tínhamos visualizado né e vamos aqui para essa outra prateleira né e esse aqui também já tínhamos visto Mustang também então algumas minis aí que já tínhamos visualizado vamos passando aqui um pouco mais rápido né tentar cobrir toda essa essa prateleira aqui né mostrar para vocês todas as minis que tem aqui nessa prateleira né vamos continuando aqui nossa garimpada time cliente ano menino do Batman aí essa menino do Batman aí é a cinco né aqui fecha a série Batman né E aí uma visão geral aí da prateleira nessa loja aqui time é uma e rap essa rap fica no shopping Rio Mar Fortaleza e vamos mandando os salves para os amigos que acompanham o canal cliente não e como sempre esse salve deixa o seu like comentário se você ainda não é inscrito no canal está assistindo nossos vídeos se inscreve no canal compartilhe o vídeo com geral ative o sininho para não perder nenhuma das novidades aqui estamos postando vídeos todos os dias salve para o amigo máquina hit salve para arena toys salve para Maria Nogueira para Cléa Terra para Luciano Reis e salve para o amigo Hector Spider grande salve para você meu amigo Hector do Spider e um salve geral para todos os amigos que acompanha aqui o canal cliente ano um tudo de bom para todos até o nosso próximo vídeo e valeu E aí